Salve torcida de novo, estamos aqui de novo, oi gente, tudo bem? Estou aqui de novo Ele não falou isso dessa vez não, galera, vamos reagir aqui ao vídeo do Pedrinho que ele soltou lá no Instagram Soltou o vídeo no Instagram, eu não vi no Instagram, eu vi na NetVasco, sou bloqueado, não sei, nunca nem comentei nada lá com o Pedrinho no Instagram dele Mas eu sou bloqueado lá no Instagram do Pedrinho já há muito tempo, porque eu não sei, talvez ele não goste de mim, foda-se Então vamos lá, galera, vamos reagir aqui ao vídeo do Pedrinho se explicando e dizendo que aquilo lá é fake, vamos ver, vamos ler Fala torcedor vascaíno, tudo bem? Passando aqui para esclarecer um ponto com vocês, saiu uma matéria hoje e eu não fui consultado É, para fazer, para fazer matéria agora tu tem que ser consultado? Porra é essa, irmão? Ué, não entendi agora, não Tem que te consultar, Pedrinho, para fazer matéria relacionada ao Vasco? Oh, tá bom, tá bom Ah, para de show, desce do palco, Xuxa, não tem que te consultar porra nenhuma, não, hein, tem que fazer a matéria Já pensou? Toda vez que for fazer uma matéria, tem que te consultar? Ah, porque tá falando do teu grupo, né Tu tem que ver se não teve alguém aí do teu grupo que falou com o Gilmar, com certeza tem, com certeza E do outro lado também, da 777, o cara não vai fazer uma reportagem dessa? Ainda mais o Gilmar Ferreira Da mente dele, irmão, ou, vamos lá, ou, um diabinho de um lado, diabinho do outro, não, não, não Vê aí com o teu grupo, quem não falou com ele, porque tem muita gente do teu grupo, ó Que tem a língua grande, irmão, o Edmundo é um deles, Edmundo, porra, vamos lá E essa matéria não procede Hum, não procede, tá bom Ô, rapaz Pedrinho, todo mundo sabe disso aí, Pedrinho Todo mundo sabe Dizem por aí Fontes me disseram Que isso é realmente real, irmão Realmente real E isso é lá de trás, não é de agora, não, tá Isso é lá de trás Antes deles lançarem o Pedrinho como candidato Já diziam que a intenção deles era realmente essa Retirar, sabe, 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 sabe Mas, vamos lá, vamos ver Inclusive, eu estava numa reunião virtual agora com os dirigentes da 777 Tá aí, e aí Tá bom Estava numa reunião, o que que tem? O que que isso quer dizer? Você vai ter várias, irmão Porra O que que isso quer dizer? Estava numa reunião com eles Foda-se Estava numa reunião com eles, pô Isso aí nada é a mesma coisa Pede pro Gilmar Ferreira Que faz parte do seu grupo, Globo Né Até pouco tempo atrás você Diz que saiu, né, não sei Mas, enfim Ô, senhor Pede pro Gilmar Ferreira Seu amigo retirar a matéria Tá Pede pra ele lá Você conhece ele Ó, retira essa matéria aí Senão eu vou te processar Porque isso aí é fake news Faz isso, pô Pede pra ele retirar a matéria do ar Neste momento É o início de uma relação E eu preciso entender qual vai ser a dinâmica Obviamente também preciso ver E ter conhecimento do que é o contrato É só conversar com o Júlio Brant O Júlio Brant viu o contrato Teu amiguinho aí De longa data É só perguntar pra ele O que é esse contrato ali, Júlio Que ele vai te explicar, pô Pô, vocês sabem, irmão Vocês sabem o que tem lá Para com essa conversinha fiada, irmão Puta que pariu Para, para, para É só conversar com o Júlio Só Ele viu o contrato Ele estava lá Ele foi um dos 15 notórios Que leram o contrato, pô Pelo amor de Deus Conversa fiada do caralho Mas de uma coisa Vocês podem ter certeza Eu não vou ser omisso E vai ter muita transparência E o torcedor vai ter conhecimento de tudo Muito bom, Pedrinho Muito bom Confia, confia Confia, confia Teremos transparência, enfim Aonde? No Vasco Associativo Ou na Vasco SAF? Onde que será essa transparência? Porque até hoje não teve transparência na Vasco SAF Vai ter? Ah, tá bom então Vamos ficar aguardando aqui, tá, Pedrinho? Ansioso Para você abrir o contrato E mostrar isso tudo Para nós Vascaínos Vou ficar ansioso Ansioso Já estou aguardando já Essa promessa aí Já devia ter sido cumprida Porque você falou lá atrás Ah, não tomou posse ainda Tá, tudo bem então A gente sabe Que ele já está lá dentro Quem manda é ele É assim que é no Vasco É assim que acontece no Vasco Ele já está lá dentro Então Há tanto Que ele já falou Que está tendo reuniões aí Virtuais Com os donos da 777 Então, irmão Vou aguardar, tá É só quando tomar posse, né Tá bom Vou aguardar então Vamos ver Quando que você abrirá esse contrato Quando você trará a Crefisa Quando que o Vasco terá os jogadores Foda Um time foda Que você prometeu Vou estar aguardando aqui, irmãozinho Vou estar aguardando Tá bom? Forte abraço Valeu Ai, forte abraço Valeu Um beijo Puta que pariu Não de mentir o que? De mentir o que? Ele só falou que não procede Mas de mentir o que? É mentira, Pedrinho Pede pro Gilmar Liga pra ele Que você tem o contato dele E fala assim Gilmar Olha, se você não retirar Essa sua reportagem aí Eu vou te processar, irmão Porque isso aí não procede Vai lá Vou esperar o Gilmar Retirar a matéria lá do blog dele Lá do Jornal West Vou ficar aguardando aqui Vamos ver se ele vai retirar Se é mentira, é fake Ele tem que retirar Até porque fake news é crime Tamo junto Forte abraço Fui Pois eu volto Tamo junto Fui